BOOM ENCHO! BOOM ENCHO! ENCHO! BOOM ENCHO! BOOM ENCHO! BOOM ENCHO! BOOM ENCHO! Legal, legal, legal. Tá rodando aí uns 40 FPS. Então vamo que vamo. 3, 2, 1... E aí galera, Gamer aqui quem fala o Hammuri. Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vamos continuar com o nosso playthrough do Deadlands Riptide. E hoje eu não tô muito aberto, tô meio doente. E é isso aí. Dá um alô aí, Ximbinha. Alô. Pessoal, se der um lag aqui a colar, é porque o meu processador, meu PC em si tá com problema. Meio que o cooler do meu processador não tá rodando. Eu tô usando uma gabiarra com ventilador do gabinete pra poder esfriar o processador. Que por acaso funcionou, mas mesmo assim o bicho tá esquentando um pouco demais e tá dando lag. Favor, favor. É foda. O que foi, velho? Sua perna é muito estranha. Quando você tá parado e faz assim, a perna fica mole, parece uma meleca assim, ó. A sua, não sei a minha. A sua também. Fica mole. Tá ligado aquele lanço do lápis que você faz com o lápis? Ah, é verdade. Tá parecendo aquilo, então. Hoje estamos no capítulo 3 aqui, Twist Mind, né? Que é perturbado. Diz o Xibinha. O que? Será? Twist Mind. Você disse que era meio perturbado. É, perturbado. É, perturbado. É, perturbado. É, perturbado. É, perturbado. Coisa do tipo, né? Coisa like a biruta. Falta de Garden House. Toninho do diabo. Então, beleza. Vamos lá fazer essa bagaça dessa quest, hein? Imi, tem alguma coisa de nova nessa quest? Não, não. Eu faço spoiler. Ainda bem que o jogo tá rodando uns 30, um pouco mais de 30 frames. Ainda bem que o jogo tá rodando uns 30, Apenas dá pra gravar tranquilo. Interessante, Imi. Eu dou um soco com a minha mão esquerda e ele faz barulho de faca, sendo que as garra tão na mão direita. Pois é, é meio estranho mesmo. Eu não entendi porque que essas armas aí de garra não usa nas duas mãos, tá ligado? É, não tem lógica mesmo. Se fosse nas duas mãos ia ser bem invocado. Merda. Merda digo eu. Meu PC nessa decadência toda, depois que eu compro uma porra de uma placa nova, essa porra fulera também comigo. Olha lá, travando tudo. Ainda bem que deve tá legal o vídeo, porque 30 frames dá pra gravar tranquilo, mano. Mas menos que isso, fica foda. Abre aí. Ah, saudade de arrombar a porta com o braço. Um grande sendi. Acho que eu vou consertar minhas garras. Elas tão meio danificadas. Repair. Legal, tô com umas coisas bem loucas aqui. Deixa eu ver se eu tenho como criar... Ah, rapaz. Olha, dá pra mim criar um negócio bem interessante aqui com o bastão. Deixa eu criar com isso aqui pra testar essa arma. É, eu tô com umas armas muito invocadas. Eu nem sabia. Aqui. Reparar. Fazer upgrade nela. E agora? Como será que vai ficar esse negócio, hein? Vamos ver aqui. Lighting... Lighting... Baseball Bat. Pô, não pode tá... Ah, level 22. Ainda não tô lá. Então vamos lá, Chimbi. Vamos prosseguir aqui. Chegamos no objetivo, né? Vamos salvar aquele cara ali, velho. Nossa senhora, velho. Abriram as portas do inferno. Aquilo aqui eu tô pensando que é ali embaixo dando porrada, velho. Já apareceu um louco. Um louco! Caraca! O que tá acontecendo? Que merda é essa? É bomba de choque, velho. Chega os Framiel, caiu pra 26 aqui, velho. Framiel. Ai meu Deus, o zumbi atravessou a porta. Ai, travou tudo. É que eu vou dar um pulo do macaco voador. Ah, mas esse copo é seu. Faltou feijão aqui na hora que eu dei o chute no cara. Fiz lá na cabeça desse infeliz. E agora? Ah, tá aí o carinha aqui, esperto, hein? Opa, subi de level. Deixa eu ver o que tem que palpar aqui. Ah, rapaz. Deixa eu ver aqui. Peguei aquilo. Reduz dano com explosivos. É... Aumento skill faster. Eu vou comprar isso aqui, velho. Pode ser útil. Olha cara, eu peguei um facão bem da hora, vida aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô level 22. Agora eu posso equipar aquele bastão cabuloso. E finalmente botar o facão invocado aqui. Cadê aquele facão? E aí? Isso, agora sim, velho. Beleza. Ele mandou a gente pra outro lugar. Ok, vamo lá. Vamos explorar aqui em cima nessa casa aqui, né? O que tem aqui. É verdade, verdade. A cabana. Já assistiu aquele filme, Chimbinho? O Segredo da Cabana? Não, mas eu tô ligado. É muito invocado aquele filme, cara. Você tem que assistir. Ok. Tem um monte de coisa inútil aqui nesse caso. Só tem uma workbench. Atrás tem um negócio. Vamo lá. Vamo seguir em frente aqui. Ok. Nossa, a perna do zumbi. A perna do zumbi. Tá ao contrário. Chimbinho, peraí. Não chuta não, carai. Velho. Chimbinho. Tá parecendo uma perna de galinha, tá ligado? É meio que torta ao contrário, velho. É, aqui tem só uma poça de sangue. Velho, o joelho tá torto ao contrário. Deixa eu tirar uma print disso, velho. Ah, o F12 não tá funcionando. Maldito Steam. Mano. Você não pode abaixar, velho. É, até de pé. Eu tô apertando aqui. F12 não tá indo. Mano do céu. Cara, a perna do bicho tá aqui. Os pezinhos dele tá virados normal, né? Aqui, tá normal. Aí tem a curvatura do joelho, só que é o contrário, entendeu? Eu não sei se isso aqui era a perna de um curupira. Ou o bichinho tem a perna de galinha. Velho. O pé tá ao contrário, cara. Eu matei um curupira. Você tem que ver aquilo, cara. Você vai ver no vídeo. Aí você vai bolar de rir, mano. Ficou muito escroto. Caralho, é pra cair o cu da bunda uma coisa dessa, mano. Vamos lá que o cara tá nos chamando. Aqui já tem uma recompensa pra pegar. É, dá pra entrar aqui agora. Ó, os cara vem apontando a rapagenta. Caba de pé. Opa, eu precisava disso. Mas a minha parece ser mais forte. Ah, aqui é um lugar onde ficam as missões secundárias e tal. Então a gente vem aqui depois. Vamos lá prosseguir no nosso caminho. Nossa senhora. Ah, um gordo granudo ali. Deixa ele atrocutar. Ah, me esqueci. Eu tô sem granada pra ele atrocutar. Eu vou tacar fogo nele. Olé. Ele não entra em chamas, velho. Que nojento. Ah, meu Deus. Shhhhhh. Ah, droga. Olé. Ah, velho. Queria que meu chute derrubasse esse merda, velho. Que vendo, só você. É, isso é pouquinho fácil, né, velho. Isso, isso. Tipo o left hand of Glover. Fez isso. Eita. Ah, merda. Putz. Que parol. Acabou a missão e o bicho me levaram ao chão. Vai, Shimbinha. Desce cacete neles. Nossa, mano. Tá dando muito lag aqui pra mim, cara. Sério. Tem que dar um jeito nesse computador o mais rápido possível. Pra poder voltar ativo. Deixa eu ver aqui. Velho, tem que matar esse gordão, velho. Nem vi esse cara ainda. Ele tá ali. Onde foi? Onde foi? Onde foi que a tua entrou aí, velho? Por onde você passou? Não entrei em nenhum lugar. Eu tô aqui do outro lado. Ah, aqui. Não, não, não. Entrei um bico. Ô, merda. Nossa! Ele saiu da parede. Olha o outro. Cacete de ab... Ele saiu da parede, velho. Que isso. Caraca, velho. É um bando de Gasparzinho aqui, mano. Olha aqui. Mais um. Meu Deus do céu, velho. Esses bando de... Esses caras tão daquele... Tão daquele hacker lá do PD. Olha aqui, ó. É que nem aquele lá que a gente viu na prisão, tá ligado? Ó. Daqui a pouco vai nascer mais. Olha o tempo de corpo aqui. Véi. Véi. Ah, mas esse veio lá de cima, velho. Eles vão sair do infinito ali de cima. Nossa, velho. Ô, bicho. Ainda amortece a queda, tá ligado? Assim. Ó, tá vindo mais. Ai, meu Deus do céu. Ah, espera que eu vou dar um chute nisso aqui. Ih, rá. Ah, um Thug, velho. O bicho tá achando que isso aqui é Final Fight, querendo dar porrada. Véi. Nossa, caiu pra 13 FPS ali atrás. Você não faz ideia da merda. Ih, rá. O zumbi atravessou o outro. Mano, você tem que matar esse Thug, velho. Nossa, eu matei o bicho só com um soco. Eu que tenho que matar. Nossa, o zumbi veio do nada. Vai vir porque você tem as armas mais fortes. Ah, creio em Deus, pai. Tô sendo espancado. Vamos sair daqui, porque vai vir um infector de infinito dali, velho. Então vamos sair daqui logo. Vai pra cá. Nossa, esses mangos já tá me dando agonia, velho. É um labirinto essa desgraça. Nossa, como é que alguém mora aqui? Ah, não vai dizer que eu vou ficar preso aqui entre essa brecha. Ainda bem que não. Ok. Ah, ali um gordo granudo lá embaixo. Deixa eu testar esse bastão aqui, velho. Nossa, parece aquele baseball... Aquele bastão lá do... É, mas esse aí é o Reaper, não é? Não. Mas tem o Reaper aqui nesse jogo também. É aquele lá que você ganha fazendo a... A bagacinha lá, velho. Das caveiras. Nossa, mano. Os bichos vêm sem dó pra cima. Ah, meu Deus. Atrás de você, Ximbinha. Xie, o bicho passou por cima do negócio aqui com o chão que eu dei. Hi-há. Vai, 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 vai. Bum. Ah, a perna do bicho ficou presa. Ah, não. Ele se soltou. Oh, Deus Pai. Que que é isso? Creio em Deus Pai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Vou correr. Nossa. Olé. Que isso? O bicho saiu que nem um piracóptero, velho. Ah, meu Deus. Bateu no pote ficou rodando. Ah, caralho. Ah, meu Deus. A porta é automática, ela abriu sozinha. E agora? Tá rodando uma musiquinha cabulosa tocando aqui de forma. Ah, meu Deus. Ixi, esse novo danou com a cara na parede. Ah, meu Deus. Fique na foda. Fique na foda. Tem que dar o golpe do macaco voador aqui. Caraca, velho. Quando a garra pega na cabeça, ela engancha e... Opa. Interessante, velho. Os corpos estão boiando. É meio difícil de mim ele pegar fogo na água, tá ligado? Ele acabou de pegar fogo aí, ó. É, mas ele apaga rapidamente. Ah, não dá nada. Essa arma aqui é boa. Nossa. Fui agarrado por um e o tanque me bateu. Ah, não. Ressuscita-me, ressuscita-me. Ah! Você conseguiu reviver? Não, eu consegui lhe reviver, mas você não conseguiu me reviver. Ah, eu tava te revivendo e morri. Ah, pera aí, velho, que eu vou explodir esses merda agora. Eles estão na água, não estão? Não, é tira e queda isso aqui. Dá, ataca o barulho. Ah, não, velho. Ó o outro ali. Ó lá o otário lá, enganchando-se. Deixa eu dar uns pipoco de prego na cabeça desse bicho. Eu não queria mesmo. Ai, 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 ai. Tava brincando. Nossa, o bicho cotoco do carai dando cotocada em mim. Nossa. Tu viu o tanque querendo bater em mim com o cotoco? Pois é. Não é um cotoco mesmo. Não é um cotoco mesmo. Interessante, tá aparecendo um negócio da... Da origem aqui na minha tela, mas isso não costumava aparecer, entendeu? Isso aparece quando eu tô num jogo da origem, não? Logo. Será que a polícia que bugou o negócio assim? Cara, tá dando muita raiva esse processador dando esses gargalos, velho, por causa da temperatura. É muito foda mesmo, cara. É muito foda mesmo. Resumindo time, eu tô ferrado. Pô, eu só vou poder gravar agora quando eu arrumar isso. Vamos lá. Mas eu acho que arrumo logo. Eu vou amanhã no Tecno. Tecnico. Oi, Tecno. Ah, mano. Só queria pular em cima da casa, velho. Ah, merda. Peraí que eu vou liberar o Jirai aqui. Então, apertei Z e o cara não queria... Toma, seu otário. Chupa, seu merda. Tu também, vem pra cima. Suba, lixo. Ah não, é um suicida. Eu não vou não. Será que se eu der um chute no suicida eu morro? Provavelmente, né? Uh, aquele chute de sangue me curte. Diga esse chute de sangue! Um bicho deu uma grudadinha na parede que eu vi. Os caras voam na parede perto de braço, perto de perna, né? Vai ver porque ela tá tudo putrificada, né? Ah, você tem perna biônica aí pra chutar assim, meu Deus. Oh, a gente tá se enganchando aqui. Cara, é muito engraçado você dar chute nos zumbis, ó. Cadê você? Tô aqui. Eu tô ouvindo um... Interessante, esse é o único zumbi que eu conheço nesse jogo que fala. Qual? Suicide. É verdade. Ele fica pedindo socorro. Help me. Help me. Ai meu Deus. Ele tá aqui, eu tô preso. Ai meu Deus do céu. Aí. Cagasse. Vem pra cá, velho. O que você tá fazendo aí? Explode, seu merda. Opa, tava brincando. É porque eu tenho um negocinho marcando pra eu ir pra ali. É, mas tá bugado o bagulho. Vem pra aqui. Ah, tá. Não chuta um desse aqui. Ah, caralho. Fechar a porta. Ih, olha o cara com moral aqui apontando arma pra mim. Aí. Esse cara parece aquele jogador de futebol quando vai ter cobrança de falta. Agora, diga-me como eu posso chegar a Hindustin. Eu vou começar a ver. Ah, a mão dele aí na cintura. Ah meu Deus, caiu uma pá. Isso é uma pá? É. É chovel. É uma chovel. Fala aí com ele. Ei. Ó, tem um bagulho aqui embaixo pra pegar, ó. Bagulho? É do bom? Embaixo da cama aqui, ó. Um secret. Que bom, o cara tá falando muito bobagem. Aqui ó, ele pediu uma nova... Absolutamente. Eu espero que você tenha sorte, meu amigo. E aí, passando o capítulo? Não. Ainda tem umas coisinhas pra fazer. Agora a gente vai ter que ir na casa desse cara aí. Acho que compensa a gente dar fast travel. Ok. Sem sua ajuda, eu não vou poder encontrar eles. Por favor, não é seguro aqui. Espera aí! Tem um moda ali em cima. Ah mano, a gente tem que voltar lá. Depois você pega. Lá tem um monte de quest. A gente vai lá depois de qualquer forma. Ah, mas eu queria pegar. Se vai fosse alguma coisa útil. Meu Deus. Cadê? Aqui, vamos fazer o que aqui. Ah, a gente tá na nossa base. Exato. A WHO está trabalhando em uma curva para isso. E a gente só precisa pegar um pedaço. Precisa encontrar aquele barco de barco. Ele tem que sair daqui. Ah, legal. O barco fica aqui. Deixa eu pilotar o barco. Onde é que eu piloto? Ah. Ae. 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 Eu gosto de ser o piloto aqui. Eu tenho que comer esse teu CJ, tá ligado? Que merda. E lá vamos nós. E aí, Ximbinho. Alguma coisa aí de segredos nesse jogo? Que nem no 1. De caveiras. Não achei. Mas deve ter alguma coisa, cara. Ah, deve ter. Mas eu também não... Já faz tempo que eu jogo esse jogo. É aqui? Acho que não. Acho que não, né, Ramon? Ah, vai saber. Nossa, que diabo é isso aí, melecada? Espera aí. Calma. Isso. Vai pra direita aí. Isso. Vai pra direita. Mais direita. Vai nessa direção. Liga. Aperta shift aí pra ir mais rápido. Mas já tá no shift, cara. Vai. Continua na água, hein. E aí. Eu até vou te dar uma mausra aí, gave para penetrar? Eu até falo! Resgat Pietro. Não ajudam ele. Não agradecem�-tepero, pessoal, hein? Quem�? Eu tenho que salvar ela. Eu tenho que salvar ela. Peraí, não vai, não vai, peraí. Foi. Ah, bugou alguma coisa aqui. Então foi. Que diabo é isso? É melhor eu ir, não vou ser agredido. Vai. Não, vai, vai, vai pra esquerda aí. Calma. Os espaços são friamente calculados. Segue aí o... O Hewner. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! O Hewner está usado. Essa é aidade que estava estentei. Peraííííííííí! Ah, mas o bicho não sai, véi. Batei ele. Aí, pronto. Tem que ajudar o maluco ali. Uou. F***, nos ajuda. Calma, homem. O que você acha? Você chegou aqui, andou pra lá pra frente desse coqueiro aqui e voltou, tá ligado? Você está procurando o Marcus? Ele não está aqui. Ou precisa pegar algo do seu coração. Não tem ninguém. Vamos lá, filho. O que está acontecendo com ele? Ele é um tio. Ok. O que? Olá, é o John. Eu vou precisar de um auxílio médio. O que está acontecendo? Ah, é? Agora eu estou bem. Agora a gente vai ter que arranjar umas plantinhas pra salvar o irmão desse cara aí. Uma plantinha? É, umas plantas aí. Umas bagulho de árvore. Hum, casca. Umas bagulho de árvore. Umas bagulho de árvore. Umas bagulho de árvore. Umas bagulho de árvore. Umas bagulho de árvore.